Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que crê em mim, não morrerá eternamente. Credes, porém, nisto que vos digo? No bloco passado assistimos a história de Jó, que certamente confiou em Deus e no significado espiritual da vida, e que por isso foi feliz. Enfrentou inúmeras lutas e aparentes fins, mas encontrou a vitória e o conforto para sua alma. Essa é a realidade daqueles que acreditam nas palavras do mestre dos mestres, daqueles que confiam na bondade, no amor e na justiça. Lutam, batalham e acabam se dando muito bem. Infelizmente, muitas vezes nos enganamos pensando que ser bom é ser fraco, que ser honesto é ser bobo. Não. No exemplo do divino chefe do planeta, Jesus, conhecemos a humildade corajosa de que nos fala a religião de Deus. Vamos acompanhar um poema que narra a história de um homem que não tinha esperança no mundo, por pensar exatamente assim. Mas acaba encontrando uma luz que passa por uma importante transformação. em vão na terra bronca, a perfeição busquei. Na terra, não achei a luz do meu ideal. Entre homens sem razão, cegados pelo mal, o bem aqui na terra, em vão eu o procurei. Mas, ó Deus, essa luz, achei-a em Tua lei e agora não sou mais um mísero mortal. Pois na ressurreição do meu banho lustral, que és toda a perfeição e todo o bem, eu sei. A dúvida medonha em que antes me abismara passou, como passou aquela dor ignara do Cristo humilde e bom pregado em Sua cruz. E agora eu sinto em mim total metamorfose. Pela fé, renasci e vim dessa anabiose, louvando o Criador, cantando a eterna luz. Jesus, o Senhor da vida, ensina a cada um de nós, de maneiras diferentes, a realmente viver. Sua morte na cruz e sua vida renovada na ressurreição, de certa forma, mostra como o mundo sempre funcionou. Assim é com as estações do ano, que morrem no outono e ressurgem na primavera, e assim por diante, uma após a outra. Com as sementes que vieram do fruto morto e se transformam em árvore viva, até com a nossa pele, que morre e dá oportunidade para a outra, viva. Se com toda a natureza é assim, por que com o ser humano e seu espírito eterno não seria? Renascer, mesmo em vida, é deixar para trás o que não vale a pena, o que não é digno, coisas ruins. Então o que a gente passa a perceber, nos pequenos e grandes desafios, uma oportunidade para renascer, adquirir a qualidade da Fênix, promovendo a renovação íntima. Queremos finalizar o programa Atitude Jovem com as fortes palavras do líder da juventude ecumênica, militante da boa vontade de Deus, Paiva Neto, nos inspirando sempre ao novo, a seguir para a frente e para o alto. A Fênix Jesus, ave imortal, levanta-se da poeira da insensibilidade que ainda acomete muitos seres, os quais intentam matá-la, para continuar proclamando bem alto a Fênix Jesus, que Deus está presente e que o Cristo vive em nossos corações para sempre. Dia feliz, que dia lindo, Foi quando a luz Quando a luz Foi quando a luz Brilhou dentro de mim E me ensinou a andar na lei de Deus Divina lei Por isso eu sou tão feliz Tão feliz Tão feliz Tão feliz Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When Jesus washed When Jesus washed When Jesus washed When Jesus washed Oh, when He washed When Jesus washed He washed my seas away Oh, happy day Oh, yeah, it was a happy day When Jesus washed When my Jesus washed When Jesus washed Oh, Lord, He washed When Jesus washed I washed my sins away He taught me how Oh, yeah, to death To watch Find and pray He taught me how to live Oh, yeah, to see Oh, yeah, every day Every day Dia feliz Dia feliz Que dia lindo Dia feliz Foi quando a luz Que é Jesus Oh, foi quando a luz Que é Jesus Foi quando a luz Que é Jesus Venhou dentro de mim Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When Jesus When Jesus When Jesus When Jesus When Jesus When Jesus Oh, Jesus When Jesus He watched The seas Away Oh, dia feliz Oh, Jesus I love you Yeah Oh, happy day Que dia Feliz Feliz Oh, Alexia Hurry Oh, anyway Uh, I'm going to